Música Estamos de volta a 17 horas e 51 minutos, olha, vem aqui Marcão Eu vou passar agora, quem é que tá na tela hoje comigo? Vamos passar agora um especial de Natal do Brasil Urgente O Márcio Campos, mas é o Datena que tá fazendo a entrevista Porque o Datena gravou pro especial de Natal do Brasil, gente, olha Preste atenção, eu sei que o espírito natalino chegou Amanhã é Natal, tenha calma Dirija com cautela, com prudência, respeite os limites E viva, abraça os seus parentes, seus amigos, seus familiares É Natal, tô de olho, segundo eu volto, grande abraço, fui Olhando a rua, tinha uma rua de terra ainda que não era asfaltada E ele com um jipinho que ele tinha, que era o único carro que tinha ali na região mais perto Foram correndo chamar ele, cataram ele, cataram eu, colocaram dentro do jip e levaram pro hospital, sabe E eu fiquei enfaixado da cabeça aos pés, assim Este pedacinho de chão encantado